Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat é os pão, deixa os reis ter puto Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve, 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 salve Isso é batalha, não sei, isso é batalha, não sei, oh, 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 oh Que vira alvo Cada rima que eu faço É tipo, mano, um salmo Pra mim eles gritam pra você Eles batem palmas Só que apenas sete rimas Te mandam a sete palmas Entende? Isso é um ataque Eu não sou kamikaze Não me mato para passar de fase Porque o J.A. Luke Só faz rima de truque De Facebook Se não tem flow Não representa na base Cara o que eu represento Você sabe que é de rima Que eu me alimento Eu faço mano agora Nesse frio Polícia já me veio de alvo E eu sobrevivi Então quem é o Tavi? Então quem é você? Você não faz freestyle Não faz R.A.P Então você sabe Que eu te mato na batalha As balas que você manda Com seu forro e freestyle Pra mim não é nada Mas eu sou sujeito homem Ele sumiu por anos O verso que consome Eu tô depois de um dano Sem mandar no microfone Se você come rima Então você vai morrer de fome Ah, sua rima é feia Minha rima que deixou minha mãe Com a barriga cheia Com a barriga cheia Eu sou inteligente Te alimentei de rima Eu entrego a sua mente É, mas agora não me esmerilho Que deixou minha mãe de barriga cheia Foi um filho Que assim nasceu E que assim progrediu E assim se conheceu Um dos melhores no Brasil Minha mãe também tá de barriga cheia Com o J.A. Quando ela tava lá Grávida Na improvisação Depois que eu nasci Eu enchei a dela Mas com arroz e feijão É, antes você mandava uma rima Você representava Quando subia aqui em cima Depois do dinheiro Parou de mandar poesia Você tá com o bolso cheio Mas tá com a mente vazia Matou MC no ringue Parei de mandar poesia Poesia 15 Eu fiz dinheiro De verdade mano Pra servir Muito dinheiro Não importa Eu faço R.A.P 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 Que é o que? A pe ress youngest Google Short R.A.P 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 Você vai ver, mano, você fala até da glória E toda vez alguém vem falar da minha história É sempre o mesmo papo, a mesma glória A história que vai ser contada é o que eu vou fazer com você agora Eu curto poesia acústica, falou esse otário Com rimas tão vazias, cantando por salário Então vai fazer love song ou seu salaflário Você cria casais, eu crio revolucionários Entende? Por isso eu mato, meu verso é bom E é muito melhor do que o seu som Pois, cê entende? É melhor do que a sua Você cria na internet, meu verso é de rua Você já tá mentindo, mano, eu domino Como é que cria revolucionários de dentro de um condomínio Eu não, cê sabe como eu mato nesse beat aqui MC de fight, porque eu tô mais street De condomínio como sempre Essas rimas eu já ouvia quando eu tava no veip Saí do condomínio, eu falei MC Dizendo a praça e fiz toda a comunidade, meu filho Toda a comunidade te ouviu Só que suas rimas sabe que ninguém adquiriu Do condomínio aí é fácil, meu parceiro Seu primeiro freestyle você fez com seu porteiro Com meu porteiro, olha o papo desse cara, ele não é verdadeiro Com meu porteiro, vai se fuder O porteiro da batalha e eu fechei as portas pra você Mas tudo bem, cê não espera J.I. é maloqueiro, eu chego é pulando janela Meu mano, cê sabe que eu já respeito Se cê tiver atrás da porta, então eu chuto no seu peito Você não chuta no meu peito Então espera ver direito Já assistiu filme de terror ou arrombado Arromba a porta e boto na minha cara Porque eu sou iluminado Então, tá quem go primeiro Esse round aí como foi do dia Vai dar o terceiro round? Eu digo, bora Fazendo dois a zero o gato Tentou invadir minha casa Mas sem tomar Red Bull, meus versos me deram asa Mas eu nasci num palco Eu sou um MC Tentou invadir minha casa E assim você parou aqui Parei aqui porque eu sou inteligente Não invadi sua casa, mano Eu invadi sua mente Mas eu mato você agora e você acorda Cê tomou Red Bull, mas não voou Porque deu, não dá asa, cobra Nem pelo visto, não dá rima pra MC de flow Cê tá entendendo? Por isso a rima é ilesa Se eu sou cobra, não é só meu dente Sua mente tá presa Mentir tá presa Não dá pra ser A passar os veneno, ele não dá fã Cês sabem, mano, eu não preciso Deus não me dá nada, eu faço tudo de proviso Cê faz tudo de proviso Eu sou cirurgião, eu faço verso inciso Realmente, parceiro, Deus não te dá nada Já eu vou, eu vou te dar muita porrada Esse cara vai morrer só Logo pro baiano lá da terra do popó Agora, eu mato esse cara, ele é vagabundo Ele é igual bombando a viver pra chocar o nudo Essa mandaram lá na batalha passada Papo reto, que papo lá de decorada Cê é Bahia, cê não falou de cria-asa Então cria que eu te chuto de volta pra sua casa Volta, volta aí Ah, aí, aí, aí Mais, mais, menos, vou Nem precisa mais, acabou, tá vendo? Tá te achando uma batalha Imaginou que o Jayatava parado e ele voltou Te matei com esse improvisado Cê viu que cê me chuta Mas você era um bom mocho Chegando na Bahia Com um milhão no bolso Então, troca Cê queria ser chato Cê queria desmerecer o Messi também Cê queria ficar me estressando com o jurado Mas pra mim, 3x0 de área Não tinha necessidade do terceiro round não O Tavinho tava se achando em batalha, tá ligado? Primeiro round O Tavinho até jogou um pouquinho bem Se ligou? É, jogou bem no primeiro round Porque ele jogou quase uma fita Mas pra mim, o Jayatava um pouquinho Deu o primeiro Já o segundo round, pra mim O Jayatava do Tavinho É, o argumento do Tavinho foi ele Logo assim que ele jogou o argumento Ele já fica da onda Tá ligado, você? Foi o Sunel falando O Big Mike, o argumento que ele falou Ele falando Pediu pra tomar Já nada a pouco Já se aproveitou Te falo Segundo round, dominou Dominou a batalha O round foi todo no dia Sem dúvidas Já no terceiro round Que pra mim nem precisava A cara do Camilhete Tinha esses dois no dia O terceiro round também Também no Session 9 Tava acertando as rimas Tava, sabe, assim É, não tava no dia De fato, era igual o Krohn Não tava no dia Pra mim no dia é também Vai, vai todo mundo Vai afobar todo mundo Boa dia Veja a batalha Veja o que vocês acharam Tão um judio misturado Que ela veio ao comentar brava Na gravata Que ele é E você tá ligado Porque é nóis E aí